A continuidade é o palco Ipátia. Depois desse dia todo de a gente falar de empreendedorismo, agora chegou um pouco de a gente conversar de empreendedorismo, que é uma coisa muito focada em dinheiro, em você buscar resultados, buscar lucro. E mais difícil ainda é fazer isso pensando no social. Então a gente trouxe para o painel hoje aqui a discussão sobre o potencial dos negócios sociais. E trouxemos vários especialistas que vão discutir sobre o tema. Eu queria chamar então ao palco o Krishna Aundi Faria, que é o coordenador do projeto de negócios sociais do Sebrae Nacional, que vai mediar esse painel. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai abordar um tema que tem sido de bastante relevância nos últimos anos, justamente pelo fato de aliar dentro do mesmo guarda-chuva a questão da lucratividade e a questão do impacto positivo, tanto social quanto ambientalmente. Então a gente vai tentar esgotar esse assunto, trouxemos pessoas com expertise reconhecida, para que a gente possa conhecer um pouco melhor essa dinâmica dos negócios sociais, no qual as empresas, por meio do seu core business, geram um impacto positivo nas comunidades de baixa renda, e o foco é o público da base da pirâmide. Vamos começar trazendo, convidando aqui ao palco o Renato Rayama, que ama, ele é o diretor de desenvolvimento institucional da Artemisia, atua na criação e aceleração de negócios sociais desde 2007, foi mentor e conselheiro de diversas startups, e participou do desenvolvimento dos principais programas da Artemisia. Desenvolveu pesquisas de campo sobre estratégias de mercado que reduzem a pobreza no Brasil, na Índia e na América Latina. É facilitador de processos de inovação, atuando como colaborador nas formações da Artemisia, e consultor em várias organizações. Vamos convidar agora a Renata Truze, gerente de desenvolvimento de negócios da Neste Brasil. Renata tem formação em especialização em administração de empresas, administração no setor social e marketing direto. Acumulou vasta experiência em captação de recursos, marketing, comunicação e gestão, trabalhando em algumas das principais organizações sem fins lucrativos no Brasil. Atualmente é responsável por gerenciar o portfólio de negócios sociais da Neste, e por desenvolver e implementar novas atividades na Neste Brasil. Por fim, o André Espínola, que é o gerente nacional de desenvolvimento territorial do SEBRAE Nacional. Advogado com MBA em gestão empresarial e especialista em políticas públicas, movimentos sociais e democracia participativa. Gerente de projetos e programas nacionais de desenvolvimento, inclusão produtiva e melhoria do ambiente de negócios em mais de 1.600 municípios. Também está encarregado de projetos de apoio e capacitação técnica de uma rede nacional de agentes locais de desenvolvimento econômico territorial, além de projetos de desenvolvimento econômico em regiões urbanas de baixa renda e regiões impactadas por grandes investimentos. Agora vamos começar com o Renato. Bom, boa noite. Acabou? Está dando para ouvir? Dá para ouvir agora? Não? Teste. Agora vai, né? Bom, boa noite. Tudo bom? Bom, sou o Renato. Eu atuo na Artemisia quase desde o começo, praticamente. Então, a Artemisia é uma organização que tem uma história um pouquinho diferente das outras organizações, porque ela começou internacional. Então, a gente trabalhava com negócios sociais, apoiando o surgimento de negócios sociais no mundo inteiro. Então, desde a Moldávia até Estados Unidos, Europa, América Latina em geral, até a gente decidir que a gente precisava ter um foco. Então, um país ou um lugar que fosse propício para o surgimento desse tipo de negócio. E a gente escolheu o Brasil. Então, em 2004, a Artemisia foi fundada aqui no país, porque, bom, a gente acreditava que o Brasil, a gente acredita ainda que o Brasil tinha todas as condições para o surgimento desse novo modelo de organização, desse tipo de negócio. Então, vou falar um pouquinho sobre negócios sociais e o que que para a gente, o que que está por trás um pouquinho, qual que é o contexto por trás dessas organizações. Então, e o que que motiva também todo mundo que está trabalhando com esse tema. Eu, acho que todo mundo aqui que está nessa mesa, todo mundo da Artemisia. E o que que motiva a gente, basicamente... Apresentação, por favor. Esperando só um pouquinho. Bom, o que motiva a gente, basicamente, é que a pobreza ainda é uma realidade muito presente. Então, trazendo alguns poucos dados sobre o nosso país, sobre o Brasil, a gente tem aí uma realidade onde mais da metade da população brasileira, são 56% da população brasileira, ainda vive com menos de um salário mínimo por mês. A gente tem mais da metade da população, uma grande parte da população, 75%, não é coberta por plano de saúde. Então, depende única e exclusivamente do SUS. O SUS é um bom programa, comparando com outros países, mas tem todas as suas deficiências. A gente tem uma outra realidade muito triste, que metade de todo mundo que se matricula no ensino médio brasileiro não se forma. Então, dos 3 milhões e meio de alunos que entram no ensino médio, metade disso acaba não se formando. Então, o Brasil é uma fábrica com 50% de eficiência. Então, e aí, trazendo um pouquinho sobre moradia, a gente ainda tem quase 6 milhões de famílias sem um lugar digno para morar. Isso só o déficit quantitativo. Se eu trouxer déficit qualitativo, é 3 vezes esse número. Então, quando a gente está falando de negócios sociais, a gente está falando de negócios que estão atuando nesse contexto. E para a gente, antes de trazer um pouquinho sobre alguns exemplos, a gente tem dois conceitos que para Artemis é muito importante, que baseiam toda a teoria, ou todo o conceito por trás do que a gente está falando, de negócios sociais. Então, o primeiro deles é o conceito de pobreza. Então, para a gente, o conceito que a gente usa é o conceito de um economista ganhador do Prêmio Nobel. Ganhou o Prêmio Nobel porque ele foi o primeiro economista que desvinculou o conceito de pobreza do critério renda. Então, o que ele dizia é que para você ser... Uma pessoa pobre, ela não é uma pessoa que ganha menos ou mais do que um patamar pré-estabelecido. E sim, é você ser privado de condições mínimas que te façam exercer sua condição de cidadão. Então, é você ser privado das capacidades que te façam alcançar o seu pleno potencial. E aí você tem cultura, educação, empregabilidade e assim por diante. E o segundo conceito é o conceito de ônus da pobreza ou a multa da pobreza. Basicamente, se você é pobre, você muito provavelmente vai pagar muito mais caro por produtos e serviços em geral do que uma pessoa que não está nessa condição. Então, essa é uma foto de uma notícia americana, de uma pessoa que, por exemplo, por ser pobre não tem acesso a conta bancária e por não ter acesso a conta bancária tem que pagar 15 dólares por mês para sacar o seu pagamento. Isso já é mais alto que todas as taxas bancárias norte-americanas que, obviamente, se você tivesse uma conta bancária, você não pagaria esse tipo de taxa. Ou o acesso à saúde no Brasil, o fato da pessoa não ter um plano de saúde não significa que ela não está pagando por saúde. Então, quando você precisa de saúde, você gasta provavelmente dois dias inteiros para você ter algum acesso dentro do sistema público. E, talvez, para a gente isso não signifique pouco, mas, para uma empregada doméstica, isso é dois dias de trabalho. Isso é 200 reais que deixa de entrar dentro da renda familiar. Então, é isso. Dentro desse contexto é que surgem os negócios sociais. Então, o que a gente acaba trazendo é que, basicamente, negócios sociais é uma convergência de dois setores num mundo que, até pouco tempo atrás, era dividido dentro de caixinhas. Então, você, ou é a caixinha do ganhar dinheiro, caixinha do mercado, da economia, ou é a caixinha do fazer o bem, trabalhando uma ONG em alguma iniciativa social. E o que a gente está trazendo é que você não precisa escolher, que você pode trabalhar com algo que faz sentido, que tem uma relevância muito interessante e, ao mesmo tempo, ganhar muito bem por isso. Então, a nossa definição de negócios sociais, basicamente, são empresas que buscam soluções para problemas sociais utilizando os mecanismos de mercado, ou seja, compra e venda de serviços, basicamente. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Bom, a gente está na Campus Par, eu trouxe alguns exemplos de tecnologia, obviamente, não precisava, podia deixar de ser. Os mais conhecidos aí são são os casos de microcrédito, na inclusão de artesãos, por exemplo, eu trouxe, eu escolhi trazer alguns casos de tecnologia. Então, o Saúde foi um caso que a gente trabalhou aqui no Brasil. Basicamente, o Saúde é uma empresa, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem aí um crescimento de receita de 56% ao ano. Aí, o que ela propõe basicamente é um geolocalizador de todos os recursos do SUS, ou seja, se você quiser ter acesso a um remédio, por exemplo, você entra no Saúde, digita o remédio que você precisa, por exemplo, de Ipirona, onde você mora, eu moro em Pinheiro, São Paulo, ou CEP, da sua região, e ele te dá todas as regiões perto da sua residência que oferecem gratuitamente esse remédio, e o que você precisa, qual é a documentação que você precisa para ter acesso a esse remédio. É claro que Ipirona é um remédio simples, então a documentação não é tão complicada, mas para um remédio já de alta complexidade, um remédio para uma doença mais complexa, você tem um procedimento burocrático que poucas pessoas sabem como você navega nesse sistema. A ideia do Saúde é você diminuir essa simetria de informação que existe para uma pessoa simples ter acesso a um bem que é seu por direito. então é seu pela Constituição. Então basicamente essa é a proposta do Saúde. Dentro dessa proposta simples existe uma gama de modelos de negócio que vai desde o mais simples que é a publicidade até o concierge que são atendimentos mais personalizados a algumas pessoas. O White Label que dentro dessa tecnologia da tecnologia de geolocalização do Saúde acaba prestando serviço para várias outras organizações que precisam de uma tecnologia como essa e assim por diante. A segunda empresa que eu trouxe aqui é a Geek. A Geek veio falar aqui na Campus Party mais cedo. Isso é uma empresa de educação, de tecnologia para educação que personaliza a forma personaliza o aprendizado de acordo para cada aluno ou seja as pessoas aprendem de forma diferente e elas precisam de algum tipo de adaptação à forma como ela aprende. Então basicamente ela é uma plataforma que adapta ao ritmo de cada pessoa ou seja as pessoas aprendem num ritmo ou mais acelerado ou mais devagar ao nível de ao estágio ou seja se você é um aluno nível 2 você não pode ter exercícios ou questões nível 8 senão te desmotiva e nem questões ou exercícios nível 1 que também são muito fáceis e te desmotiva. Você precisa de um de um de uma de questões ou exercícios nível 3 e meio ou nível 4 e aí assim você vai se desafiando aos poucos e aprendendo então que é uma plataforma que já está sendo comercializada ela para o público ainda não está sendo disponibilizada vai ser disponibilizada esse ano provavelmente em março gratuitamente já atinge milhares de pessoas jovens do ensino público então é uma uma plataforma muito interessante então de uma forma geral trazer um pouquinho sobre a Artemisia o que a gente faz então a Artemisia basicamente identifica pessoas que estão desenvolvendo essas propostas e acelera ou potencializa aí o crescimento dessas iniciativas e o sucesso dessas iniciativas então a gente o nosso intuito é criar aí um ecossistema empreendedor de negócios sociais então não só empreendedores mas universitários gestores de uma forma geral advogados todo o capital humano necessário para fazer com que esse setor floresça então falando bom da Artemisia de uma forma geral a gente faz tudo isso a gente já está com disseminação então a gente entra em diversas universidades no Brasil são 56 universidades onde a gente está presente mais de 10 mil universitários dentro da nossa rede a gente tem um processo de busca e aceleração de empresas no Brasil inteiro a gente já trabalha com 20 empresas todos os anos a gente tem um trabalho de capacitação de profissionais a gente identifica profissionais de grandes empresas banco consultoria que estão querendo fazer uma migração aí para esse setor faz uma capacitação desse pessoal e acaba colocando dentro dessas empresas e diversas outras iniciativas em relação a desculpa um pouco de resultado a gente trabalhou em 2011 e 2012 com 15 empresas e a gente tem um trabalho muito forte para fazer com que elas cresçam até um ponto que elas sejam muito atraentes para investidores investidores venture capital investidores profissionais então dessas 15 empresas metade delas conseguiram investimento foram articuladas a gente faz todo o projeto de investimento e elas receberam ao todo quase 12 milhões de reais investimento inicial hoje algumas outras já estão em outro estágio de investimento e basicamente é isso que a gente faz então a gente pega empresas bem iniciantes faz um trabalho muito focado durante um certo período de tempo para que ela cresça para que ela crie tração e aí a gente faz uma articulação com uma rede de investidores que fazem parte da rede da Artemisia é basicamente basicamente é isso que eu queria trazer para vocês obrigado obrigado Renato inclusive só para complementar uma talvez o slogan da Artemisia é entre ganhar dinheiro e fazer a diferença no mundo escolha os dois ou seja talvez isso é uma síntese dos negócios sociais a possibilidade de ter um significado nobre o fato de você ganhar dinheiro agora vou passar a palavra para Renata Truze da Neste bom se me permitem vou ficar em pé que eu consigo me relacionar melhor com a apresentação antes de mais nada queria agradecer ao Sebrae pelo convite a gente vem conversando bastante tempo sobre negócios sociais e é muito importante poder estar aqui disseminar o que a gente vem fazendo o que a Neste vem fazendo o que a Artemisia vem fazendo o que o Sebrae vem fazendo e para que isso se multiplique e a gente consiga ter mais impacto mais resultados em negócios sociais no Brasil A Neste é uma organização internacional que tem 15 anos estamos no Brasil há 5 e a gente trabalha no desenvolvimento de negócios sociais de empreendimentos que sejam sociais e sustentáveis financeiramente todos eles voltados para a solução de problemas sociais críticos em países emergentes então os 10 países que a gente atua são de economias emergentes Negócio social para a gente é exatamente o que é para a Artemisia na verdade são negócios que usam a lógica do mercado tradicional de geração de lucro sustentabilidade financeira e que estejam focados no impacto social positivo à sociedade social e ambiental né então a gente acredita que qualquer empreendimento que seja inovador e cujo foco a sua origem seja a solução de um problema social ele é considerado negócio social para nós as áreas de impacto que a gente escolheu para atuar que a Neste escolheu para atuar nesse campo dos negócios sociais são três inclusão no mercado de trabalho então a inclusão de pessoas de comunidades marginalizadas pessoas com deficiências jovens em situações de risco minorias então qualquer negócio que atue na inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho é o nosso foco geração de renda para artesãos pequenos produtores rurais e outros produtores de baixa renda e marginalizados então a gente também tem essa atuação então que eles possam gerar renda e essa renda sustentar a comunidade as famílias e um terceiro foco de apoio que a gente tem é de tecnologias acessíveis para comunidades de baixa renda para melhoria da sua qualidade de vida então a gente investe também no desenvolvimento de tecnologias que estejam focadas na melhoria de qualidade de vida de comunidades marginalizadas também como que a gente faz isso a gente atua em duas grandes frentes para atingir aí os nossos objetivos e investir nos negócios sociais que é uma a primeira é uma atuação direta nos negócios a gente atua desde o estágio bem inicial às vezes é uma ideia ainda de negócio a gente ajuda o lançamento do negócio ou muitos são negócios recém criados mas que precisam de apoio para o crescimento fortalecimento e um futuro e a futura expansão escalonamento né e para isso a gente tem uma estratégia de longo prazo são fases em que a gente atua de diferentes formas para esses negócios então isso é atuação aí na prática junto com as organizações numa metodologia que a gente chama metodologia de portfólio então a gente escolhe as organizações e fica por alguns anos trabalhando nesse desenvolvimento uma outra frente de atuação nossa é apoiar a habilitação de um ambiente propício para o desenvolvimento de mais negócios sociais então aqui entram as publicações da Neste os eventos que a gente promove em que a gente participa e a nossa atuação também com parcerias estratégicas por exemplo com o Sebrae a gente já teve alguns exemplos de parceria recentes no ano passado então a gente procura parceiros estratégicos para que a nossa atuação e a disseminação do conhecimento que a gente vem trazendo em anos de trabalho que isso se amplie e se multiplique não só com o trabalho da Neste aí mais para ter uma ideia do alcance do nosso trabalho nesses 15 anos então a Neste está em 5 países da América Latina e 5 da Europa Central e Leste Europeu e nesses 15 anos capacitamos 3.800 organizações de 48 países então a gente tem sede em 10 países mas a gente consegue extrapolar as fronteiras desses países em projetos mais pontuais como consultorias também desenvolvendo negócios sociais nesses anos já fizemos um investimento de 8 milhões de dólares em 120 negócios sociais isso para o lançamento de 120 negócios criamos 12 mil oportunidades de trabalho por meio dos negócios que a gente está apoiando e já contabilizamos a melhoria de vida de 280 mil pessoas tudo isso a gente hoje nossa equipe hoje nosso trabalho hoje conta com 54 pessoas nesses países e uma rede de assessoria em negócios que são profissionais do mercado que nos apoiam são 305 hoje em todos os países então agora eu vou dar alguns exemplos então na nossa frente de apoio prático e estratégico diretamente aos negócios a gente tem a metodologia de portfólio que ela passa por fases então tem um concurso em que a gente seleciona ajuda as organizações os empreendedores a desenvolverem seu plano de negócios depois a gente vai para os mais promissores para aqueles que tem que a gente viu que tem uma viabilidade financeira e estratégica que vai ter um impacto social a gente passa a gente passa a incubá-los e depois passa por uma fase de expansão o nosso apoio ao longo dos anos é sempre técnico e financeiro então a Neste apoia financeiramente e tecnicamente todos os negócios e no longo prazo alguns exemplos disso a gente tem uma organização no portfólio que é o Incores fica em Salvador na Bahia é uma organização que trabalha na capacitação de jovens aprendizes para inserção no mercado de trabalho então grandes empresas contratam o Incores para que seja feita a capacitação e esses jovens já entrem diretamente no mercado capacitados então são jovens que não tinham formação antes de passarem pelo Incores pela capacitação são todos jovens de baixa renda de comunidades marginalizadas de Salvador aqui o destaque do Incores é o crescimento deles então um crescimento de mil por cento na renda no segundo ano e de 77 jovens que eles atendiam em 2010 vão passar para pelo menos mil esse ano de 2013 e isso é possível porque é um negócio social que surgiu com o reforço de uma legislação na verdade surge porque tinha uma lei do aprendiz tinha essa demanda de mercado então como que isso como quando o governo ou a legislação está junto como que fortalece e possibilita um crescimento muito rápido uma outra história uma outra organização que a gente gosta de trazer aí para vocês como exemplo de um negócio social é uma organização que fica na Rocinha chama União de Mulheres e por meio de um projeto de uma empresa que eles abriram de turismo que eles chamam de volunturismo na verdade a organização na Rocinha recebe turistas o ano inteiro esses turistas podem trabalhar ali na comunidade da Rocinha como voluntários e essa renda possibilita que a União de Mulheres mantenha os outros projetos sociais na comunidade de projetos de educação e de todos eles voltados para a primeira infância então creche reforço escolar e tudo mais eles também tem resultados bem interessantes e é uma organização super pequena e que o que a Neste vê é que a gente quer continuar investindo em organizações e ideias que possam começar muito pequenas e a gente poder ajudá-los a alavancar e ampliar o impacto mas o difícil de encontrar no mercado é investimento para os pequenos ou para os muito iniciantes aqui só retomando nos dois casos do Encores e da União de Mulheres tem um apoio ou de uma legislação ou de uma ação do Estado então no caso da União de Mulheres na Rocinha agora vários projetos nas favelas do Rio de Janeiro que agora estão começando a ser pacificadas eles estão com mais possibilidade de crescimento e de replicar modelos e tem muita ação de empreendedorismo surgindo nas favelas então aqui mais para ressaltar o quanto é importante estar junto com o governo também aqui trouxe um exemplo que não é do Brasil mas é uma é a linha de atuação das tecnologias que eu comentei antes tecnologias para melhoria de qualidade de vida a gente tem um exemplo já há alguns anos acontecendo no Peru que é investir nessas tecnologias aqui é uma empresa que surgiu é uma ideia de uma incubadora para tratar a equiterícia neonatal e que no Peru enfim pouquíssimos hospitais tem pouca parte da população tem acesso e é uma doença que acaba matando muitos recém-nascidos e tal e eles tiveram alguns estudantes universitários tiveram uma ideia de negócio e que possibilita vender em maior escala um equipamento para tratar dessa doença então eles também trazem grandes resultados então e na outra linha de atuação também para trazer exemplos a Neste atua porque a gente acredita que não é só atuando na prática e com um portfólio de 11, 10, 20 organizações que a gente vai promover mudança a gente quer ajudar através de parcerias estratégicas a mudar todo um setor a fortalecer um setor e realmente causar grandes impactos no Brasil por conta de todos os problemas que já sabemos que o Renato lembrou bem os problemas sociais principais que temos aqui aqui eu trouxe só para deixar assim de indicação a gente está acabando de lançar uma publicação que a Neste fez junto com a Rockefeller Foundation que é justamente a gente fez um mapeamento uma pesquisa em profundidade em alguns países da América Latina principalmente Argentina Brasil Chile Colômbia Equador e Peru para entender esse mercado como é que está acontecendo o desenvolvimento dos negócios sociais então foram 680 organizações pesquisadas 200 entrevistas enfim não vou entrar em tudo isso mas a gente identifica que nos países da América Latina tem problemas muito parecidos barreiras muito semelhantes e às vezes particular de um país ou de outro mas tem muitas semelhanças e desta pesquisa e que está no site da Neste já um resumo à disposição para quem quiser infelizmente eu não consegui traduzir esse slide mas eu vou falar rapidamente assim as principais conclusões as principais entravas enfim como que se forma esse ambiente como que a gente poderia com base na pesquisa que a gente fez de barreiras e também de ações e resultados que estão dando certo nos países como que a gente poderia atuar como que todas as organizações que trabalham em negócios sociais deveriam focar os seus esforços e os seus recursos humanos e financeiros então obviamente um ambiente político e regulatório favorável então se não existe no país a gente tem que lutar para essas mudanças e em conjunto na forma de rede a gente tem que buscar isso felizmente já tem já temos bons exemplos no Brasil e no mundo e tal doadores de negócios sociais ou de empresas de impacto empresas de impacto também tem é um termo que tem sido usado também para definir o que a gente chama de negócios sociais então são empresas que causam impacto social por missão e tem metas sociais então assim continuar ampliando o interesse de doadores e não só investidores nesse mercado a gente também precisa de investimento para as organizações que são intermediárias como a Neste como a Artemisa as organizações que estão apoiando o desenvolvimento dos negócios sociais também precisam de recursos e que às vezes às vezes vai ser sob a forma de doação às vezes vai ser investimento mas também desenvolver e fortalecer quem já está atuando no setor continuar o desenvolvimento dos incubadores incubador é o termo mais comum que tem mas acelerador também pode ser um outro estágio então continuar fortalecendo isso e por meio de troca de experiências e ação em rede ter o foco ali na expansão na escala porque também não adianta a gente ok contribuir com pequenos negócios com iniciantes mas sem ter a meta de escalonar de ampliar esse impacto a intenção é que seja realmente significativo para o país para a comunidade além disso tudo isso tudo combinado ao desenvolvimento de instrumentos financeiros instrumentos financeiros eles podem ser desde uma doação até um investimento como private equity como participação da empresa ou empréstimo e vários outros então os instrumentos que existem no mercado financeiro que hoje a maior grande maioria tem os focados no retorno financeiro a gente tem que pensar em modelos híbridos e que podendo atribuir o impacto social no resultado qual que é o modelo ideal quais são os instrumentos e para que estágio então as organizações no início não vão fazer empréstimo não vão fazer não vão ter os investidores não vão querer investir então no início é uma doação e isso pode ir evoluindo para outras formas de investimento e finalmente isso tudo gerando o desenvolvimento de empresas de impacto então assim aqui é só para pincelar a gente tem a publicação no site e estamos sempre fazendo esse tipo de estudo alguns mais abrangentes em termos de países outros para o Brasil e a intenção nossa é justamente compartilhar isso e trazer mais gente para esse setor era isso obrigado obrigado Renata agora vamos ouvir aqui o André Espínola falando um pouco da interface do Sebrae com os negócios sociais bom boa noite a todos eu vou inverter eu vou fazer um pouquinho diferente dos colegas aqui já está muito claro vocês estão escutando direito? não já está muito claro que a ideia de negócios sociais é tudo de bom show de bola juntar lucro com impacto social é uma coisa que cativa milhões de nós isso aí não tem não tem a menor dúvida mas é uma temática nova tem poucos anos que nós estamos falando disso e aí a gente mesmo no Sebrae começou a caiu a ficha na campus parte do ano passado a partir de uma demanda para fazer uma apresentação fazer uma palestra aqui sobre negócios sociais e desde então a gente começou a amadurecer um monte de coisa se organizar e tal para encarar o desafio dentro dos nossos milhões de atendimentos nossos clientes a gente atende mais de um milhão de empreendimentos hoje formais no ano mais um sem número de potenciais empreendedores pessoas que querem abrir o seu negócio como é que a gente ilumina o negócio social como é que a gente incentiva o negócio social o empreendedor do negócio social e aí a gente vem discutindo desde então conversamos muito com a Neste aconteceu o Fórum Mundial de Negócios Sociais ano passado foi uma experiência riquíssima e agora a gente está mais vamos dizer assim apto como instituição a olhar para vocês e falar olha procura o Sebrae que o Sebrae vai apoiar de forma muito parecida vocês que querem ser empreendedores sociais e ser empreendedor social gente do ponto de vista de gestão do ponto de vista de do ponto de vista operacional é a mesma coisa do que ser um empreendedor de um comércio varejista não tem a menor diferença e aí que eu quero começar a falar um pouco para fora do negócio social hoje nosso ambiente de negócios eu podia falar da ideia de negócios sociais o que o Sebrae pode fazer e tal mas vamos falar do ambiente de negócios hoje porque a gente precisa antes da ideia até sei lá 10 anos atrás o Brasil era o lugar mais horroroso para fazer negócio um dos mais horríveis para fazer negócio esqueçam aquela pesquisa de 152 dias para abrir empresa aquilo é aquilo é falso aquilo está errado aquilo avalia um outro tipo de empresa que não é a pequena empresa brasileira depois eu vou explicar para vocês alguém leu a folha de São Paulo hoje viu lá uma matéria enorme que fala que metade dos brasileiros quer empreender está envolvido com uma ideia de empreendimento ou tem vontade de empreender 46% da população economicamente ativa quer empreender no Brasil e 24% metade disso quer um emprego então isso é uma mudança estrutural no processo de negócio no Brasil o querer o querer vai fazer muita gente procurar isso aí que é isso é a semente do negócio aí vem talento aí vem empreendedorismo aí depois vem a capacidade de gestão do negócio e por aí vai no Brasil hoje para cada duas empresas que são abertas para cada empresa que é aberta por necessidade isso é muito ruim duas são abertas por oportunidade antigamente era o contrário duas por necessidade uma por oportunidade outro problema sério parcialmente resolvido nós temos estamos nos patamares de Europa de Estados Unidos de empreendedorismo por oportunidade isso significa o que? uma boa ideia e um bom negócio sendo operacionalizado por um empreendimento 75% dos empreendimentos no Brasil duram mais do que dois anos antigamente eram menos de 50 então a longevidade está muito maior patamares de Europa então eu falo isso porque seja para um negócio capitalista estrito senso seja para um negócio que vai ter lucro mas tem impacto social seja para o comércio para a indústria para o serviço seja para empresa de tecnologia seja para startup seja para empreendedor individual o Brasil hoje está muito bem na fita em termos de oportunidade em termos de ambiente de negócios e o próprio empresariado está muito mais mas os empreendedores estão muito mais conscientes do que é necessário para tocar uma empresa e aí a gente hoje nós temos 7 milhões de empreendimentos no Brasil 7 milhões 10 anos atrás nós tínhamos 3 milhões de empreendimentos no Brasil hoje 70% dos empregos são na pequena empresa isso quer dizer o que? isso quer dizer quanto mais se emprega mais ela está vendendo ela está crescendo o Brasil cresce 1% de PIB mas o comércio cresce 10%, 12% o serviço cresce um monte hoje de manhã a gente viu o comércio eletrônico crescendo 20 e tantos por cento no ano passado são alguns fenômenos que indicam que o Brasil não é esse 1% do PIB que afeta tanto a dinâmica da pequena empresa a dinâmica da pequena empresa está mantida e aí eu volto a dizer né ah mas pequena empresa negócios sociais não tem pequena empresa hoje no Brasil é aquela que tem faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais né eu acho que muitas startups vão soar muito mesmo as apoiadas pelos fundos que tiveram investimento ainda vão ralar muito para chegar em 3 milhões e 600 e deixar de ser considerada legalmente a pequena empresa então é um é um é um lapso de 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 é uma é uma uma qualificação é ser pequena empresa hoje não quer dizer que é é a dona que faz coxinha ou a cara que faz artesanato muito mais ser startup é ser pequena empresa ser empresa de base tecnológica é ser pequena empresa e ser empreendimento social também é ser pequena empresa e aí a gente tem lá no Sebrae a gente está fazendo dois recortes para para atender né um já está consagrado apesar de ter 3 anos que é o empreendedor individual alguém aqui é empreendedor individual se registrou como empreendedor individual você empreendedor individual gente é o tipo de negócio que você abre pela internet estou errado em sei lá 10 minutos 15 minutos custo zero tributação zero hoje tem 3 milhões de empreendedores nessa situação e hoje além de abrir pela internet tem alguns meses que você fecha pela internet então isso é o cúmulo é o máximo de fomento ao empreendedorismo eu posso abrir um negócio hoje ele dá errado daqui a 2 meses 3 eu fecho e abro outro no dia seguinte isso é o máximo que tem de liberdade empreendedora e aí vem a exame e fala que o banco mundial diz que o Brasil leva 152 dias para abrir uma empresa né eles esquecem que nós temos já 3 milhões de empreendedores individuais tem todo um conceito não é tão simples assim 60 mil de faturamento previsto por ano e assim por diante mas uma saúde podia ter começado a funcionar como empreendedor individual a da Bahia lá que eu esqueci o nome em cores podia ter começado a funcionar como empreendedor individual e várias ideias que vocês têm podem ser instrumentalizadas como empreendedor individual e o próprio empreendedor individual para nós é um tipo de negócio social não é esse tipo de negócio social que os colegas falaram mas é um negócio que leva a inclusão produtiva previdenciária empreendedora e social de milhões de pessoas no Brasil e vai levar muito mais né aquela mesma sensação né inclusão pelo emprego a pessoa que está desocupada pelo emprego muita gente hoje vem se ocupando pelo empreendedorismo com o ambiente de negócios melhor com o mercado aquecido e com muito mais perspectiva de longevidade do seu negócio para quem já é mais robusto para quem já vai botar uma grana para quem já vai correr atrás de um fundo vai investir lá 50 100 mil reais 1 milhão de reais apaguem da memória de vocês aquela coisa de que é impossível abrir uma empresa no Brasil porque demora seis meses e tal nós temos hoje N facilidades para abrir alguém aqui é empresário que não é empreendedor individual mas é uma sociedade e tal tem quanto tempo? quanto tempo? três anos? quatro? vocês demoraram muitos meses para abrir a empresa? sim seis meses? não dois um é por aí hoje dificilmente se demora mais de um dois meses para formalizar para registrar para ir na prefeitura vai na junta está longe ainda de ser o ideal longe longe mas hoje é isso aí um mês dois você registra não custa mais milhares de reais com raras exceções de uma licença ambiental e tal e você tem uma tributação muito simplificada é é clichê dizer que pequena empresa paga muito imposto acabou isso tem um simples aí uma empresa de base tecnológica que começa faturando 30 20 30 mil reais por mês paga 5% de imposto 5 centralizado e paga uma vez então uma ideia hoje com impacto social sem impacto social pode ser operacionalizada em poucos meses e com um custo legal burocrático tributário muito mais barato do que para uma empresa normal então nós temos empreendedor individual nós temos empresa vamos chamar de micro de pequena empresa normal comum é e aí que negócio social indústria comércio enfim aí entra a gente é hoje nós levamos numa escala muito representativa capacitação é treinamento capacitação consultoria publicações atendimento a distância atendimento presencial atendimento in loco na empresa hoje técnicos do SEBRAE vão dentro da empresa conversar com empreendedor e tem o segmento do comércio tem o atendimento para a indústria tem o para os serviços tem o artesanato tem o rural e assim a gente vai customizando para conseguir fazer um atendimento cada vez melhor e agora a gente vai fazer isso também para o negócio social só que já deixando claro plano de negócio treinamento gerencial atendimento ao cliente marketing para tudo isso o SEBRAE tem ferramenta e vão ser colocados à disposição qual é a grande novidade a gente fecha nos próximos semanas um mês no máximo um banco de ideias de negócios sociais vocês viram aqui algumas entra no site da Neste entra no site da Artemisia tem lá várias ideias pesquisas e tal mas vamos botar aquela semente várias ideias para serem replicadas estamos aqui com o Eduardo do lado do Rio comunidades pacificadas tem uma gama enorme de negócios que tem um impacto social acontecendo no Rio de Janeiro já visitamos já conhecemos vários negócios que envolvam e que dêem condição de uma pessoa que empreende ela possa se orgulhar de que o empreendimento dela ajuda a mitigar alguns problemas sérios no país da base de inclusão de acesso a direitos básicos então é isso esse que é o recado que eu queria deixar independente da ideia é é aquele negócio de boa ideia o inferno boa intenção o inferno está cheio uma boa ideia está longe de garantir o sucesso de um empreendimento negócios sociais o potencial dos negócios sociais é altíssimo o Brasil está no momento ainda está no momento e vai estar por mais anos nesse bom momento o ambiente de negócios nosso é infinitamente melhor do que 10 anos atrás e vai melhorar muito mais nos próximos anos vem melhorando muito mais nos próximos anos mas tem uma grande parte do esforço e dos pré-requisitos do sucesso são dos empreendedores são de vocês e aí é que a gente vai procurar entrar então é juntar a ideia juntar o ambiente externo totalmente favorável juntar a necessidade que o país tem de mais gente o governo não aguenta está longe de aguentar cuidar sozinho das das mazelas sociais do Brasil temos tido inúmeros avanços mas ainda há muito tempo para e mesmo que a gente atinja alguns pontos de equilíbrio sempre vai haver espaço para suprir a população de demandas básicas e para isso volto a dizer o nosso foco como o deles é o lucro lucro com impacto então a gente junta a ideia esse ambiente excelente de negócios que o Brasil tem hoje o empreendedorismo como uma uma vamos dizer assim um valor enorme do Brasil resultados que nenhum outro país tem o Brasil tem nos últimos anos com capacitação com a gestão eficiente com um bom plano de negócio com aproximação com investidores o Sebrae não empresta dinheiro o Sebrae aproxima o empreendedor de fundos de bancos um bom plano de negócio volto a dizer e capacitações aquelas capacitações gerenciais básicas medianas avançadas hoje há produtos subsídios para inovação tecnológica para a própria tecnologia em si o Sebrae vai colocar isso tudo à disposição dos negócios sociais na verdade já está sempre esteve só que a gente ainda não tinha tão claro dentro das nossas customizações o que são esses negócios sociais como é que eu categorizo um negócio social e a gente nada nessa maré de juntar o lucro de juntar a coisa do capitalismo com o impacto social com a contribuição do negócio para a melhoria de grandes problemas no nosso país obrigado e boa noite Obrigado André Obrigado agora a gente vai abrir espaço para pergunta ainda temos aí uns 20 minutinhos para a gente poder aprofundar um pouco mais no tema para a gente poder entender um pouco melhor e no caso dos potenciais empreendedores sociais que estão aqui na plateia para que vocês tirem todas as dúvidas dentro desse universo que como o André colocou é empreendedor antes de ser um empreendedor social eu queria abrir o espaço só um instantinho eu queria abrir o espaço de pergunta falando que dentro dos desafios que os negócios sociais vislumbram está a criação de leis de incentivo de políticas públicas bem definidas de marcos regulatórios de taxas diferenciadas para investimento porque a gente percebe que é um investimento de risco e como é que vocês percebem esse horizonte ele é promissor enfim o que está sendo feito nessa direção então o que a gente vê é isso quando se tem os bons exemplos fica nítido a contribuição da legislação do ambiente para o resultado desses negócios então o que a gente vê o que a gente tem como meta na Neste é justamente continuar conhecendo esses exemplos e disseminando para que a gente possa inspirar essas mudanças eu acho que ainda tem muitas muitas barreiras no Brasil justamente desde a discussão do que é esse setor ah não é segundo setor que é a empresa não é terceiro setor que é o social é um setor dois e meio então ele nem existe enquanto um setor então acho que a gente está nesse processo de mudança muita coisa já acontecendo o que a gente tem que fazer além de disseminar os bons exemplos as boas práticas às vezes no próprio país ou beber de fora de outras fontes então tem exemplo da B Corporation nos Estados Unidos que é uma certificação que foi criada para negócios que realmente já causem impacto social enfim é exatamente o que a gente está falando aqui então tem uma certificação criada isso incentiva e a gente sabe que tem planos por exemplo e isso está nessa pesquisa que eu apresentei tem planos de vir para o Brasil e outros países da América Latina esse tipo de certificação então o nosso papel tem sido esse um pouco encontrar esses bons exemplos disseminar e buscar os atores chaves que junto junto com todos nós vão ajudar a promover essas mudanças que acho que ainda tem são muitas as barreiras bom em relação a lei de incentivo para negócio social no Brasil não existe e a gente a nossa posição é que não tem que existir também o que tem que existir são leis de incentivo ou qualquer tipo de incentivo para negócios inovadores de qualquer natureza sendo social ou não sendo social e aí os negócios sociais aproveitando também assim como qualquer outro empreendedor dessas leis de incentivo então hoje o que existe é o Ministério da Ciência e Tecnologia um projeto muito bacana de apoio a startups junto a aceleradoras a gente tem o PIP do governo estadual a gente tem a FINEP que vira e mexe lança também um projeto bacana e isso é muito positivo isso é muito bacana e isso tem que ser feito para qualquer empresa não só nada a gente não acha que fazer algo específico para negócios sociais vai totalmente contra aquilo que a gente acredita que é competitividade o negócio social ele precisa ser tão competitivo e tão bom quanto qualquer outra empresa porque no final das contas ele vai estar competindo com qualquer outra empresa então se tiver que ter alguma lei algum incentivo específico que seja para o empreendedor como um todo que aborde o empreendedorismo de uma forma geral por favor bom boa noite a todos queria usar um pouco a palavra do André dentro do ambiente do querer eu pretendo daqui a um ano e meio empreender um negócio social queria saber de você André e depois eu queria fazer uma outra pergunta para o Renato e a Renata o seguinte qual que é a carga tributária desse negócio se existe alguma isenção para trabalhar esse negócio qual que é a carga tributária Renato e Renata qual é o risco desse negócio vocês conhecem alguma empresa vamos chamar a empresa que não deu certo e qual o nível de risco que você tem em tratar esse negócio é isso aí olha só não é porque é negócio social é porque é pequena empresa vamos falar de micro ou pequena empresa ou empreendedor individual empreendedor individual não paga nada de imposto paga só a previdência social mas em compensação tem um teto de faturamento bruto de 60 mil reais ano ano um pouquinho mais robusta vai ser o simples vai pagar de 4 a 10% comércio indústria serviço paga um pouco mais então tranquilamente até um milhão de reais de faturamento do ano 100 mil 80 mil por mês você vai pagar 5, 6% incluindo tudo folha de pagamento tudo imposto único é uma analogia errada mas para ficar mais claro imposto único na hora que você sair e passar lá de 3 milhões e 600 que eu espero que você um dia passe aí você vai cair naquela barra funda lá de aí é um Deus nos acuda lucro presumido ICMS há um detalhe o simples e o empreendedor individual você paga tudo ICMS tributos federais previdência ISS se for serviços então não tem mais é um pagamento taquite com a União Estado-Município empreendedor individual índem mas aí saiu aí babau aí é vida normal contabilidade pesada livros fiscais completos e por aí vai você perguntou dos riscos desse tipo de negócio eu acho que fala um pouco da nossa experiência eu acho que os riscos como qualquer outro negócio sim tem exemplos de negócios que não deram certo que não evoluíram que não tiveram lucro que tiveram que fechar mas o que a gente vê também é que até por uma questão histórica dos últimos talvez 20 anos sempre houve no Brasil a separação segundo setor empresas que vão buscar lucro e tem o pessoal que cuida do social para ajudar a cobrir lacunas que o governo não atendia então o surgimento do terceiro setor foi muito assim lá no começo uma estrutura de voluntariado pouco profissional porque era pela necessidade então a gente tem esses dois mundos e uma organização como a Neste o que a gente luta também é para não existir mais essa barreira então para isso não podemos ignorar que tem aí mais de 300 mil organizações sem fins lucrativos no Brasil que sabem muito sobre o social sabem muito sobre o impacto que elas geram as mudanças sociais que elas vêm promovendo por anos mas não sabem desenvolver o negócio elas sabem viver de doações e de patrocínios e de verbas pontuais e que esse modelo de captação de recursos para o setor social ele tende a diminuir cada vez mais esse tipo de recurso então o que a gente atua também além de buscar empreendedores e empresas que estejam surgindo com foco no social a gente busca também não ignorar esse setor o terceiro setor e transformá-lo num negócio fazer o terceiro setor a gerar o próprio recurso são poucas as organizações do terceiro setor que não tem condições de ter um produto ou um serviço e gerar o próprio recurso então o que a gente vem fazendo é isso agora os riscos são talvez esse você treinar uma organização que há 30 anos existe sem a menor noção de como gerar o seu lucro ou até o profissionalismo ele é muito recente profissionalismo eu digo ter empregados registrados com carteira registrados CLT e tudo mais então a parte da formalização do terceiro setor é muito mais recente do que o próprio terceiro setor então se a gente quer investir nesse setor o risco de você não atingir as metas financeiras é talvez um pouco maior do que o chamado segundo setor bom o que a gente o que a gente vem experimentando na Artemis é o seguinte risco legal é igual a qualquer outra empresa obviamente tem todos os riscos tributários todos os ciclos trabalhistas e assim por diante só que um negócio social ou seja um negócio trabalhando por exemplo com pessoas da baixa renda classe D classe E tem um risco reputacional por trás associado também então por exemplo você dizer que tem impacto mas no final das contas você não ter ou você está trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade e acontecer alguma coisa não muito interessante vamos dizer assim no processo de entrega do seu serviço o que pode acontecer talvez o o risco reputacional por trás ele acaba se agravando muito mais por você estar aí atuando com essa com esse tipo de comunicação nessa seara agora falando um pouquinho de organização social assim 90% das organizações que a gente trabalha são empresas são caracterizadas legalmente como empresas 10% mais ou menos são organizações sociais são OSIPS ou OS normais nesse caso aí tem muito risco uma porque quando ele começa a fazer negócio ele não entra no simples então ele paga um tributo muito maior que qualquer outra pequena empresa começa por aí a outra porque ela não pode desenvolver diversas iniciativas que uma que uma empresa limitada poderia e aí você acaba caindo aí num risco da sua atividade você não pode ter participação acionária em nenhuma em nenhum tipo de 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 iniciativa por exemplo você é uma organização social grande deseja desenvolver uma empresa dentro da sua organização você não pode ter participação acionária né então bom aí tem vários vários riscos atrelados se você é uma organização social e quer fazer negócio então a nossa a gente sempre orienta o pessoal abre empresa porque a empresa né acho que ele trouxe muito muito bem hoje está muito mais fácil trabalhar se você se caracteriza como uma empresa deixa eu completar uma coisa é vou refrisar uma coisa que eu falei um risco hoje muito significativo é o risco da inabilidade na gestão da empresa então preparo e não é preparo para abrir ah eu vou me capacitar vou abrir a minha empresa tá beleza é ininterrupto a vida da empresa não para a concorrência não para o mercado não para novos concorrentes com os quais a gente nem sonha não param de existir de bater na porta né e aí posso dizer que pela experiência nossa lá a inabilidade do empresário do empreendedor né na gestão atendimento ao cliente gestão financeira do empreendimento é responsável por uma enorme quantidade de insucessos enorme mesmo ok boa noite encerrou tem mais alguma pergunta só para a gente fechar é possível mais uma é possível por favor eu tenho uma pergunta a Renata e depois ao colega do Sebrae Renata penso que para fazer a experiência da Bahia do Encores a instituição vai ter se vinculado ao Ministério do Trabalho para se qualificar como empresa certificada não sei se você fez esse processo porque essa é uma das exigências para poder fazer a formação para o menor aprendiz e a posterior encaminhamento do jovem à empresa se fez eu gostaria de saber como ocorreu eu estou fazendo uma experiência de quase dois anos para que isso ocorra junto ao Ministério e sempre tem uma outra variável uma outra situação e ainda não não ocorreu isso satisfatoriamente embora os requisitos chegamos já até pensar vamos a Brasília para tentar resolver essa situação porque primeiro não se consegue ligação quando se consegue completar a ligação a informação é sempre uma outra pessoa e essa outra pessoa sempre está viajando mas vai retornar e a coisa não acontece quando você consegue realmente falar a pessoa vai verificar e vai dar retorno também não acontece e assim a gente tem um processo aberto há muito tempo eu não sei se você viveu essa experiência queria saber um pouquinho disso e uma segunda questão é se o Encore vai ser sempre uma empresa uma instituição que vai preparar esses jovens para o mercado sempre haverá um grupo novos grupos de jovens essa empresa então ela sempre vai depender de recurso externo para se manter porque vai conseguir ter a sua maioridade como empresa fazendo esse tipo de trabalho essas duas questões e ao colega do Sebrae eu passei pelo processo de responder o questionário descobrir que eu sou águia e fui lá conversar com o pessoal o pessoal fez um projetinho a expectativa de de andamento da empresa só que ele me dizia assim vamos fazer o projeto e você vai iniciar aqui e aí quando você tiver dúvidas bem aí você contrata uma consultoria que vai custar tanto aí eu senti assim a caixinha de surpresa porque você vem vindo quer fazer a sua empresa e quando nas principais dificuldades você vai contratar uma consultoria do Sebrae que vai lhe custar e você ainda nem está com a empresa organizada ou atuando a ponto de ter o retorno então eu não sei sentir nessa circunstância uma coisa não muito legal é do negócio dos negócios porém achei assim que tinha uma malandragem na relação me alivie essa me alivie esse desconforto alô gente só a Renata vai responder e o André rapidinho infelizmente a gente está com o tempo esgotado eu peço para que as outras perguntas sejam feitas logo que a gente terminar aqui e aí pode ser feito tete a tete tá mas vamos responder essas duas rapidinho para a gente encerrar vou falar bem rapidamente daí a gente conversa daqui a pouco a Neste não participou nesse relacionamento do Encores com o Ministério do Trabalho mas isso não impede de que a gente te passe o caminho enfim na sequência a experiência deles a gente passou a apoiar o Encores eles já existiam estavam no início e já tinham passado por algumas fases tá então isso a gente depois conversa e acha os caminhos a questão do público né se vai ter sempre público para gerar receita que o Encores tá a gente tem que estar sempre pesquisando o mercado e conhecendo o mercado e nisso a gente apoia muito o Encores estamos agora apoiando eles na expansão então para isso a gente volta a revisitar volta a fazer plano de negócios porque é para uma outra fase é como se fosse uma outra empresa né então é um plano de negócios de expansão então é isso que ajuda a gente a analisar esse tipo de mudança então olha só é realmente o Sebrae tem alguns produtos que são pagos mas é são situações mais sofisticadas eu vou conversar com você depois normalmente os encaminhamentos iniciais são não são você é daqui de São Paulo? não? não? Rio Grande do Sul então depende do tipo de atendimento do Balcão mas a grande maioria é realmente gratuita né então a gente conversa na sequência aqui que eu vou saber direitinho qual é o tipo de atendimento e te passo e você pode inclusive agendar pelo telefone pelo 0800 tá eu acho que é uma falta de informação ali talvez você tenha sido enquadrado numa você foi águia? águia então uma coisa mais já mais avançada é e aí tem alguns produtos que são mais avançados e tem uma contrapartida sua apesar de ser subsidiado pode ser isso mas a gente tira dúvida no final aqui gente queria agradecer infelizmente não deu pra gente responder todas as perguntas mas como eu disse podem vir aqui pessoalmente conversar com os panelistas que eles vão responder a vocês obrigado Renato obrigado Renata obrigado André e até a próxima Obrigado